Me sinto pisando no chão de esmeraldas Quando levo meu coração à mangueira Subiu uma chuva de rosas Meu sangue jorra das veias E te enjou um tapete pra ela salvar É a realeza dos bambas que quer se mostrar Superba, carbosa Minha escola é um catavento a girar É verde, é rosa Ou abrem alas para a mangueira passar Me sinto pisando no chão de esmeraldas Quando levo meu coração à mangueira Subiu uma chuva de rosas Meu sangue jorra das veias E te enjou um tapete pra ela sambar É a realeza dos bambas que quer se mostrar Soberba, carbosa Minha escola é um catavento a girar É verde, é rosa Ou abrem alas para a mangueira passar Me sinto pisando no chão de esmeraldas Quando levo meu coração à mangueira Subiu uma chuva de rosas Meu sangue jorra das veias E te enjou um tapete pra ela sambar É a realeza dos bambas que quer se mostrar Soberba, carbosa Minha escola é um catavento a girar É verde, é rosa Ou abrem alas para a mangueira passar E te enjou um tapete pra ela sambar